Bom dia, quem tá falando aqui é Edson Mello. Venho aqui fazer esse vídeo rapidinho aqui pra esclarecer a respeito de um assunto que surgiu aí, não sei se foi em Palmeiras do Zinho, que o Ibson poderia ser dono de uma casa esportiva, uma casa de aposta. Enfim, o Ibson realmente tem um nome associado a uma banda esportiva, mas como embaixador, não como um dono. Como tantos outros jogadores aí que divulgam a casa de aposta, né? Venho sujo, não nem mais, enfim. Então o Ibson é um embaixador, né? A empresa, que inclusive são dos meus amigos, que é o Marco Gain pra Betis e o Rafael, eles têm o direito de estar divulgando a minha imagem com a banca esportiva, tá bom? Então o Ibson aí é um embaixador, né? Ajuda na divulgação da banca, tá bom? Com o embaixador. Um abraço.